Boa noite. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato, no Supremo Tribunal Federal, homologou a colaboração premiada do ex-deputado Pedro Correia. Condenado no Mensalão e na Lava Jato, Correia firmou o acordo com a Procuradoria-Geral da República. Os termos do acordo estão sob sigilo. A PGR vai apontar se quer pedir abertura de inquéritos no STF a partir dos depoimentos. Pedro Correia está em prisão domiciliar em Recife desde fevereiro.